O Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, deu prazo de cinco dias para que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique sobre uma postagem contra o resultado das eleições e também sobre os atos do dia 8 de janeiro em Brasília. A decisão de Gonçalves atende a um pedido da campanha de Lula à presidência da República. Além de Bolsonaro, também serão notificados o ex-ministro da Defesa, Braga Neto, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Segundo a campanha de Lula, Bolsonaro compartilhou em seu perfil oficial nas redes sociais questionamentos sobre o resultado das eleições de 2022. A postagem foi feita após os atos do dia 8 de janeiro e apagada após cerca de duas horas. Na ação, a campanha alega suposto uso indevido dos meios de comunicação social e abuso de poder político. E você, o que achou desse caso?